Então, o mais importante é você, aos poucos, criar a sua identidade, né? Então, as pessoas veem o bolo e falam assim, nossa, esse bolo tem cara de ser o bolo da Virgínia. Ah, esse bolo é a cara do bolo da Ed, né? É o cara do bolo da Renata. E é isso aí, é você criar uma identidade e as pessoas, às vezes, te procuram pela identidade e porque tem uma conexão com a sua identidade. Mas é dificilmente uma pessoa que conhece o meu trabalho de bolo de festa vai chegar pra mim e falar assim, Renata, eu quero um bolo todo vermelho com dourado. Não é o meu estilo. E quem faz bolo vermelho com dourado, tá tudo bem. É o seu próprio estilo. Cada um escolhe o seu estilo e não tem errado. E quando eu ensino a técnica pra vocês, é a técnica pra vocês usarem dentro do estilo de vocês, dentro do que vocês gostam. O importante é que você faça numa técnica correta, use as cores de uma forma correta, sabe, dentro do que você acredita que seja bacana pra vocês e tá tudo certo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto